É melhor morrer do que ter que trabalhar. Zonsen é um mangá de Haru Asso e Kotaro Takata que agora tem anime. A história é sobre Akira, um jovem recém-graduado que descobre como o mercado de trabalho pode ser cruel. Críticas ao mundo do trabalho são cada vez mais comuns em produções shonen. Shensha Men também traz esse debate. Parece ser o reflexo da situação econômica do Japão. Hoje, um jovem iniciante no escritório de uma corporação tem poucas chances de ascender economicamente. Além disso, as novas gerações não se sentem mais tão à vontade com as longas jornadas de trabalho como as gerações anteriores. Daí a ironia de Zonsen. É a partir de uma pandemia zumbi que Akira sente-se pela primeira vez livre. Enquanto o mundo era cinza e seu emprego lixo, o mundo apocalíptico é colorido. Os zumbis são coloridos. E Akira está cheio de vontade de viver. Daí a ideia descabida de uma lista de desejos diante do fim do mundo. É irônico que o mangá seja anterior à pandemia de Covid-19. Afinal, reflete um fenômeno que aconteceu no mundo todo. Muitas pessoas pediram demissão após o fim do isolamento. Tem a ver com a sensação de liberdade diante de um emprego ruim. Daí a lição de Zonsen.